A estreia na Liga Futsal Paraná para o Campo Mourão e o Pato Futsal aconteceu na noite da terça-feira. Jogo no ginásio Belim Carolo em Campo Mourão. Mesmo com o desgaste que os times tiveram no final de semana quando avançaram na Liga Nacional, as equipes agora entram nesse novo campeonato reunindo os times da série Ouro, Prata e Bronze. Com bola rolando, o Pato começou melhor. O Campo Mourão foi equilibrando as ações. E saiu na frente. Goleiro David avançou e Vitor Hugo encontrou Betinho para fazer um a zero o Campo Mourão. O empate saiu com Di Maria recebendo na direita e igualando o marcador 1 a 1. Na segunda etapa o Pato virou o jogo, mas o gol foi contra de Luiz Fernando, Pato 2 a 1. As chances apareciam para os dois lados. O goleiro Johnny, como de costume, fazendo grandes defesas. E salvando o Pato. O clima esquentou neste lance, envolvendo Caio do Campo Mourão e Chimba do Pato. Um amarelo para cada lado. O atleta do Campo Mourão já tinha amarelo e foi expulso. O Pato, com um a mais, aumentou a pressão para fazer o terceiro, mas não conseguia. Outro lance de reclamação quando o Pato ia cobrar o lateral. O Alain Hernandes do Campo Mourão reclamou muito da arbitragem e acabou expulso. Depois ainda o camisa 30 do Campo Mourão chegou a chutar o árbitro. O Pato foi para o ataque com dois jogadores a mais, mas não conseguiu o gol. Já nos segundos finais, o goleiro Johnny sentiu dores e deu lugar a Hulk. No lançamento, o goleiro do Pato tocou com a mão fora da área. O árbitro expulsou o goleiro Hulk e a falta foi a sexta. Tiro livre para o Campo Mourão. Johnny teve que voltar para a meta. E na cobrança, Luiz Fernando empatou o jogo. 2x2, resultado final. Na Liga Paraná, os times voltam a se enfrentar no dia 22 de outubro em Pato Branco. Quem vencer, garante vaga nas quartas de final. Eu acho que foi um jogo que as duas equipes estavam um pouco desgastadas fisicamente, né? Pelos jogos da Liga, né? Jogaram dois jogos bem cansativos, tanto fisicamente como mentalmente. Mas, né, foi um bom jogo. Na minha opinião, a arbitragem atrapalhou um pouco, né? O resultado em si é bom, né? Empatar aqui é um bom resultado. E ainda eles estão com dois focos para o jogo da volta, né? Dois caras que jogam bastante. Então é descansar agora, que a gente está nessa maratona de jogos aí bem pegada. E a gente decide lá em casa, fazer o nosso dever de casa e a gente está classificado. E a gente decide lá em casa, fazer o nosso dever de casa.